Chegamos na Marchê que tem tudo pra você, viu? Carpetes pisos laminados, carpete de madeira, tem tapetes, cortinas, persianas, papéis de parede, nacionais importados. O Duraflor também. O Duraflor, somos a maior revenda do Brasil e olha, a melhor colocação do Brasil. Você vê acessórios originais, você tem que consultar a Marchê, senão vai perder dinheiro. Então não pode perder dinheiro não, né? O mar não tá pra feixe, ninguém quer perder dinheiro, todo mundo quer sair ganhando, não é? Você tem 10 lojas pra lhe atender, ou seja, Rede Marchê esperando você. Ou nós vamos até você. Maravilha, vem aqui que nós vamos dar exemplos de preço desse carpete aqui. Olha, você não vai acreditar, nós temos mais de 200 mil metros, carpete de bouclé Marchê a partir de R$ 9,90 o metro quadrado colocado. Que beleza! Só na rede Marchê, aliás, toda a linha de carpetes desses em promoção. Olha, por exemplo, o carpete da linha Nobre de 13 milímetros com proteção anti-ácaro a partir de R$ 34,90 o metro quadrado colocado em 5 vezes sem juros. E pelo mesmo preço? Por isso você vê a variedade de pisos laminados. A maior revenda do Brasil, a partir de R$ 34,90 o metro quadrado colocado em 5 vezes sem juros também. E se você quiser piso de madeira, esse trevo, ó, tem várias opções. Estamos lançando junto com a trevo, é uma variedade de pisos laminados, é a beleza natural da madeira, a partir de R$ 28,90 o metro quadrado colocado em 5 vezes sem juros. De segunda a sábado, das 9 até as 9, domingo das 10 até as 4, no Tantopei, Itaim, Brooklyn, Perdizes, Osasco, LAR Center, Shopping LAR Center, Interlar e Canduvi, Interlar e Interlar. O telefone 6942-0011. O estamento sem compromisso.